Caia na folia com sua saúde em dia, carnaval saúde SESC Mas que calor, a praia eu vou, mas vou levando protetor lá na sacola Mas que calor, a praia eu vou, mas vou levando protetor lá na sacola Vou com a folha que ele enxerga na sacola Mas que calor, a praia eu vou, mas vou levando protetor lá na sacola Vou com a folha que ele enxerga na folha, carnaval saúde, carnaval saúde Mas que calor, a praia eu vou, mas vou levando protetor lá na sacola Vou com a folha que ele enxerga na sacola Mas que calor, a praia eu vou, mas vou levando protetor lá na sacola Hum! Com a folha, a praia eu vou, mas vou levando coletor Lú havo que ele enxerga na sacola E agora é o bem bom, não se esqueça de usar A camisinha e o bravo é o salário E agora é o bem bom, não se esqueça de usar A camisinha e o bravo é o salário E agora é o bem bom, não se esqueça de usar A camisinha e o bravo é o bem bom, não se esqueça de usar A vida é maravilhosa, cheia de cantos frio A vida é maravilhosa, que a morte pode ser sutil A vida é maravilhosa, que a morte pode ser sutil A vida é maravilhosa, que a morte pode ser sutil A vida é maravilhosa, que a morte é maravilhosa, que a morte pode ser sutil A vida é maravilhosa, que a morte pode ser sutil A vida é maravilhosa, que a morte pode ser sutil A vida é maravilhosa, que a morte é maravilhosa, que a morte é maravilhosa Amém. 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 Amém.